Música Cambônia, ajuda na Timor-Leste, onde convence a nação membro ASEAN, Sir Seluk, Atomuda Estatuto Timor-Leste, sai membro observador e a ASEAN. Embaixador Hermenegildo Lopes informa para o Gêmen e o Aeroporto Internacional Phnom Penh, que a Cambônia, Mossa e Zuna nafate no Timor-Leste, sai membro ASEAN. Tambaharei no Timor-Leste e a história do Kunan, já nessas a Cambônia, não tem mais a Rússia, não tem mais conflito. Agora, desde que o Brasil, nós estamos em 2025, estamos em permanência à Cambônia, não tem mais a questão, não tem mais a questão. Depende da Timor-Leste. Aí tem condições preparadas para lá, incluindo condições para hotéis, infraestruturas, por exemplo, aí tem aeroporto, recursos humanos, se aí está preparado, não é problema. Mas para a Cambônia da Rússia, nós estamos em questão, ainda não é mais a questão. Nós estamos em permanência, nós estamos em desenvolvimento. Mas o país vale o que é lá. Se a ASEAN também, nós temos consensos, para a Côte e Itacimu, nós estamos em Roteu, Itacimu e a Boa Ambazô. A ASEAN depende da capital, nós vamos preparar a condição. mas para o apoio, nós vamos, agora a ASEAN começa a hoto-hotu, entusiasmo, hoto-hotona, nas a Singapura, a Siracelo começa a ser maculhulu, hoto-hotona, agora para a Côte e Itacimu permanente. E depende, está na condição agora, se é Rai Laran, começa a ir ter critério, cumprir hoto-hotona. Então, não é problema, está uma hora. E a Lorem Sanuloresenida, fulano, novembro, tinerrejum rua, rua nulo ressen rua, lheu-se conferência antitunível, badala, hat nulo, no hat nulo ressenida, nação membro ASEAN síria e a Câmbodia concordam no declara-se uma adesão timor-leste a tu sai membro ASEAN badala Sanuloresenida o estatuto observador. Concordância timor-leste sai membro ASEAN ne consagra-una e a declaração ASEAN nean. Antes, membro ASEAN Hamotuk Sanulu, Hanesan, Indonesia, Malásia, Singapura, Tailândia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Nau Cambodia. Organização ASEAN, hari Iha Lorongualu Fulan Augustu, Tinen Rehunida, Atusia, Nen Nulu Resingitu, Iha Bangkok, Tailândia, Justinação Lima, Hanesan, Indonesia, Malásia, Singapura, Tailândia, Nau Filipina. Dilma Sujeti, Jemen.